E a gente vai trazer agora informações com a Jéssica Santos, que hoje o prefeito Eduardo Paes pronunciou em uma entrevista à Globo News de um debate que estava demorando para começar aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em que em outros pontos do mundo já começou, e aqui mais próximo de nós, no Chile, da possibilidade de aplicar a terceira dose em idosos. Jéssica Santos, boa tarde. Boa tarde, Lacerda. A Secretaria Municipal de Saúde discute a possibilidade da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. A informação foi dada pelo secretário Daniel Sorães. Ele disse que a ideia ainda é inicial sem qualquer decisão. A gente lembra que um estudo da Universidade de Oxford mostrou que uma terceira dose da vacina aumenta as respostas imunes de anticorpos e de células T. O governo do Reino Unido estuda a seguir a prática quando três quintos dos adultos já estiverem com as duas doses. Outro país que pretende aplicar outra dose da vacina é a Turquia, que destinaria o imunizante para alguns profissionais de saúde e idosos que já completaram a vacinação há seis meses. Obrigado, Jéssica. Aqui no Brasil a gente tem avançado um pouco na discussão em relação a teremos que tomar novas doses, um reforço da vacina da Covid. Até o prefeito Eduardo Paes nessa entrevista que ele deu exclusiva, ele afirmou que não quer tratar como uma terceira dose, sim como uma dose de reforço. A gente já toma, quem é do grupo de risco ou quem for também quiser na iniciativa privada, a vacina da gripe, da H1N1, anualmente. E a cada ano ela vai tendo uma variação por conta das suas variantes da mutação do vírus e está imunizando todo mundo. No Chile, por exemplo, a terceira dose eles estão estudando aplicar de uma vacina diferente para tentar aumentar a carga viral. Eles lá estão aplicando mais da Coronavac e aí estão experimentando se daria certo colocar, por exemplo, a AstraZeneca como essa terceira dose. A própria AstraZeneca disse que se aplicar a terceira dose, como a Jéssica falou em estudos que estão sendo feitos, sendo três doses da AstraZeneca, aumenta ainda mais o sistema imunológico. Então, daqui para frente, com a vacinação avançando, com esse calendário que foi acelerado e a gente daqui a pouco até vai trazer aqui nos relógios do Rio de Janeiro, tem esse calendário já atualizado, a tendência é voltar esse debate dos idosos que lá no início da campanha, no início desse ano, tomaram a primeira dose e agora a gente tem que começar a preocupação e retomar a aplicação nessas pessoas. É uma coisa normal, não vão ser essas duas doses apenas que vão garantir para o resto da vida a imunização do coronavírus, porque tem as suas mutações, inclusive a Butanvac, que o Instituto Butantan está estudando. Eles querem colocar a vacina da Covid e a vacina da gripe em um único líquido, em um único frástico para aplicar de uma vez só a pessoa não ser furada duas vezes. Então, a tendência é que novas doses virão e é bom que esse discurso já comece antes de ter zerado toda a população, para depois não ficar um buraco. A ideia é que seja seis meses após a aplicação da segunda dose. Vamos acompanhar. É bom lembrar que isso ainda está em estudo, então tem que aguardar. Ninguém, por favor, indo ao posto de saúde para poder fazer esse reforço, algo que vai ser amplamente comunicado quando essa decisão chegar.